Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O apresentador do Hoje em Dia da Record, César Filho, está com Covid-19. Ele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, em que revelou ter sido contaminado pela doença. César Filho ficará afastado de suas atividades até se recuperar totalmente. Confira o que ele disse sobre os sintomas que ele está sentindo nesse momento. Oi gente, passando para avisar que infelizmente eu testei positivo realmente para Covid-19. Eu não estive muito bem no sábado, com um pouco de dor no corpo, mal estar, cansaço, coriza. E de sábado para domingo eu tive uma elevação de temperatura, fiquei entre 37.1 até 38, tomei remédio para baixar essa febre. No domingo eu acordei super bem, mas no decorrer do dia eu comecei a sentir mal estar novamente. Avisei a Rede Record de televisão e fui para o Hospital Moriá, onde realizei o exame e na segunda-feira, ontem à tarde, portanto, foi confirmada a presença do vírus no meu corpo. No próprio domingo à noite eu já iniciei o tratamento com a compra e uso de medicações sem mesmo esperar o resultado oficial. Eu continuo bem, tenho apenas muita dor no corpo ainda, muito cansaço, mas tem que dar tempo ao tempo e em breve eu vou estar de volta. Vou ficar um pouco afastado das redes sociais, mas logo logo eu estou de volta e mando notícias para vocês por aqui, tá bom? Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.